Oi gente, eu sou o Vitor Ort e hoje vamos estar aqui reagindo a Sabian, gente, que eu amo muito, essa cantora da Indonésia. Desde quando eu comecei a fazer react aqui no meu canal, eu já reajo a ela, vários react já sobre ela, então só dá uma olhadinha aí no meu canal que você vai achar. Eu amo muito o jeito simples dela cantar, a voz suave que ela tem, como ela passa uma paz tão grande, sou apaixonado pela Sabian. Então a gente vai estar reagindo aqui um cover dela, a música Latsabi Yasagiri. Um inscrito pediu bastante, aí eu resolvi trazer esse react pra vocês, então espero que gostem. Já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, deixa o like no vídeo também que é muito importante. E me segue no Instagram se você quiser ter uma amizade sincera e frentinha comigo, o link tá na descrição. E o meu roubo é Vitor Ort, só pesquisar lá, beleza? Sem mais delongas, sem blá blá blá, bora pra esse react, vem comigo. Play. Ó, uma coisa bem... bastidores assim, montando os instrumentos e tal. Legal, eu gostei dessa... desse tipo de filmagem. Ah, eu amo essa voz. Olha que ostentação de tênis ali do lado. Ela é muito fofinha, cantando. Eu gosto muito dos covers dela porque, tipo, ela faz uma... Tipo assim, ela grava até um clipezinho ali do cover e tal. Fica tudo bem organizado, porque é muito bonito. Olha essa voz, velho. Timbre adocicado. Ela com o caderninho ali, será que é, tipo, como se fosse compondo a música? Uma música, sei lá. Que maravilhosa. A interpretação dela também, como ela passa um ar de paz, de alegria, com o olhar dela, assim, o sorriso. E essa voz calma, nossa. Muito maravilhosa. Você vê ele que é bem produzido, né? Tipo assim, o... É... tudo bem tratado, o áudio ali, bem organizado, os instrumentos. Tem um clipezinho ali numa casa. Eu gosto bastante dos covers dela. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Olha a expressão corporal dela. Ela é muito bonita. Eu gosto muito dela. Ah, o Lilo Stitt. Eu amo. É uma música bem calma, né? É bem a vibe dela mesmo, assim. As músicas dela são, assim, um pouco mais calma, mais tranquila. Um arranjo bem bonito, bem produzido. Gostoso de ouvir. Eu amei o Lilo. Já quero pra mim. Que fofa. Pra você ver como que... Essas filmes, assim, da Disney faz sucesso no mundo inteiro, né? Porque, tipo assim, lá na Indonésia ela tá com o boneco do Lilo Stitt e tal. Ficou de cara, né? Como explode no mundo inteiro, né? Essas coisas. É uma vibe bem... Bem casual, né? Eu gostei bastante dessa produçãozinha. Maravilhosa, né? Muito fofa. É uma música bem calminha. Bem... Que transmite paz e tal. E a voz dela também é muito gostosa de ouvir um timbre adocicado. Amei. Ficou muito bom. Que voz que transmite uma paz, sabe? A voz dela transmite muita paz. É bem a vibe dela, essa música, né? Tipo assim, uma coisa bem calma. Que transmite uma paz, uma alegria. A interpretação dela facial ali. Você via que ela conseguia transmitir o que a música tava dizendo e tal. E a voz dela é um timbre tão adocicado que transmite tanta paz a voz dela. Cara, eu amo o timbre de voz dela. Uma coisa bem suave, bem sutil. Bem gostosinha de ouvir. Eu amo. Eu amei a produçãozinha. Ela sempre faz uma produçãozinha ali nos covers, né? Tipo um videoclipezinho. Um áudio bem tratado pra ficar bem perfeito, né? Eu amei demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou e interage aqui comigo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.